Receita de suco de melancia com morango. Olá, tudo bom? Se inscreva no nosso canal e ative as notificações. O suco de melancia é saudável e com morango fica delicioso. Quer aprender? Então vamos à receita. Ingredientes 2 fatias média de melancia 6 morangos 1 colher de sopa de gengibre ralado 500 ml de água Adoçante a gosto Como preparar? Bata todos os ingredientes no liquidificador, adoce e beba em seguida. Compartilhe essa receita. Até mais!